E aí E aí E aí E aí Então, a Vale do Dendê é um empreendimento de impacto social Que tem como objetivo reposicionar Salvador Nós queremos que Salvador seja reconhecida como a cidade mais criativa e mais inovadora do Brasil Nosso objetivo principal é trazer investimentos para a cidade de Salvador E requalificar os empreendimentos locais Dando a eles possibilidade de crescer e escalar Nós temos como público prioritário Jovens, mulheres e afrodescendentes As principais cidades que nos inspiram para esse projeto São Nairobi no Quênia Medellín na Colômbia E Nova Orleans nos Estados Unidos São cidades que apostaram na economia criativa e na tecnologia E hoje são referências globais O Vale do Dendê pode gerar renda Gerar impacto social E colocar Salvador novamente na rota global de inovação Por que Salvador? A criatividade que é a marca principal dessa cidade Precisa se tornar aqui inovação É como o gol de bicicleta Que é também uma invenção brasileira Você traz algo novo que não estava previsto Mas que tem eficiência, que tem eficácia Em qualquer greta, em qualquer canto que se vá nessa cidade Percebe-se pessoas com muito talento A nossa grande ambição é trazer para Salvador E para todos os seus moradores Um ambiente de criatividade Um ambiente de pleno desenvolvimento das competências econômicas E de projetos de impacto socioeconômicos Que permitam que os jovens Especialmente as mulheres que moram na periferia Tenham a chance de ter um desenvolvimento pleno Os territórios de atuação iniciais do projeto Vale do Dendê em Salvador São nos seguintes bairros Liberdade, Centro Histórico e Subúrbio A gente acredita que a grande potência criativa da nossa cidade está na margem Porque a margem é a grande potência do nosso território Então, pensando em negócios de impacto com foco na diversidade Que são homens, mulheres e jovens afrodescendentes Pensamos em provocar esses ecossistemas de bairro Populares e periféricos Para justamente entender a forma como esses empreendedores operam E, sobretudo, incentivá-los a potencializar suas criatividades e habilidades na nossa cidade Pronto, deu para resumir Deu para entender um pouco do nosso modelo de negócios Então, basicamente O Vale do Dendê, como vocês viram Nós somos em quatro Eu sou uma das diretoras Eu sou diretora de operações Esse negócio foi criado a partir de 2016 Mas ele parte de uma iniciativa de 13 anos Aqui na cidade de Salvador Que é o Instituto Mídia Étnica, fundado pelo meu sócio Paulo Rogério Entendendo a necessidade de abrir uma frente de empreendedorismo Com foco no social Paulo resolveu, em 2016, juntar essas forças entre os quatro E abrir essa frente, o Vale do Dendê Que tem o seguinte modelo Nós temos três pilares Um desses pilares do negócio É uma aceleradora de negócios com foco na diversidade Como a gente falou Hoje a gente pré-acelera 30 negócios Abrimos um edital em novembro de 2016 Onde o foco desse edital Era empreendedorismo Com foco na questão da economia criativa Então, a gente esperava 60 inscrições 107 foram realizadas Então, isso significa que há demanda na nossa capital Principalmente com um recorte de diversidade Jovens, negros e mulheres de periferia Ou mulheres que fazem o negócio para a periferia Que são da periferia também Ou estão em deslocamento E potencializam essa narrativa Então, em 2017 nós lançamos o edital E hoje a gente opera um processo de pré-aceleração Após inscrição com 30 pré-acelerados Que amanhã eles fazem um pitch Eles passam pela banca violadora Eu tenho uma delas aqui Levanta a mão, Geo Geo tem um negócio com foco também em brinquedos E diversidade Que é a Mora Brinquedos E esses 30 passam por um processo de pré-aceleração Para cair nos 10 Que vão ser, digamos assim Nossos filhotes mais próximos Onde durante 6 meses A gente vai intensificar a nossa rotina E a nossa dedicação E aproximá-los do network De possíveis investidores De capacitá-los em mentorias mais específicas De oferecer um espaço co-work Colaborativo para que eles usufruam também Então tem sido um processo intenso De grande aprendizado E sobretudo de prototipação Por quê? Porque a gente desenhou um modelo De metodologia de aceleração Que é muito inovador no Brasil Isso não significa dizer que nós somos os únicos Mas significa dizer que na Bahia Nós somos o primeiro No Nordeste Principalmente com foco na Bahia Nós somos o primeiro Em desenhar um modelo de aceleração Que é diferente do de incubação Onde esses jovens Partem por uma formação Sempre com muito cuidado E respeitando as suas narrativas de diversidade Então, outra caixinha dentro do nosso negócio É a nossa escola de inovação Nós defendemos o seguinte slogan Inovação para todos Então, a partir do dia 21 de maio Segunda-feira Todos vocês estão convidados Nós vamos abrir a primeira pop-up De inovação da Bahia No shopping da Bahia Certo? É aberto ao público Essa pop-up de inovação Ela vai potencializar O negócio do Valo Dendê Na perspectiva de workshops Vivências Ocupando essa loja Durante três meses Com perspectiva para seis meses Principalmente com propostas Desses acelerados Desses pré-acelerados e acelerados E, claro Uma programação que visa Também prototipar Esse modelo de escola de inovação Com foco na diversidade Na nossa cidade Então, sinta-se convidados Dia 21 no shopping da Bahia É no piso 2 Próximo à entrada do metrô A loja está ficando linda Sou suspeita em falar Mas o projeto contempla Dois mini auditórios Um espaço para laboratório Que vai ser dividido Com o Instituto Mídia Étnica Lab Onde a gente vai fazer Oficina com foco em tecnologia E inovação E lá, sobretudo Vai ser um espaço Para a gente ter uma troca De saberes Então, nós vamos ter Muito workshop Vamos ter live Enfim É uma programação intensa Que a gente está fazendo A curadoria E uma outra E última caixinha Do nosso negócio Que são três caixinhas São as nossas consultorias Hoje, o Vale do Dendê Dentro desse posicionamento Que a gente defende De projetar Salvador Reposicionar Salvador Não estamos aqui Para fazer o papel do Estado Não estamos aqui Para fazer um papel Do setor privado Nós estamos aqui Para fazer um papel De provocadores Desse ecossistema De negócios de impacto social E da economia criativa Da nossa cidade Então, essa caixinha De consultoria Hoje, a gente tem exercido Um trabalho De prestar consultoria Para algumas empresas E alguns negócios locais Com foco na diversidade Isso implica dizer Quando a gente fala Em um dos territórios possíveis Na verdade, território De interesse da gente É que a gente tem Uma perspectiva De criar e potencializar Distritos criativos Na nossa cidade Então, a liberdade É um desses distritos Onde a gente vai implementar A partir do segundo semestre Nossa metodologia De convocar esses empreendedores Para pensar como eles operam E, sobretudo, potencializar O que já existe A partir de uma perspectiva De empreendedorismo social E o centro histórico É o nosso coração Onde a gente sempre faz Atividades também E o subúrbio Sempre com uma conexão Com outros negócios sociais E sempre trazendo Enfim Um network Para apresentar A esses atores Esses empreendedores sociais Acho que eu consegui resumir Falei muito rápido aqui Mas Depois a gente pode trocar ideia Obrigada, Italan Agora a gente vai passar a bola Para o lado de lá E ouvir a Michelle Meirelles Para poder falar um pouquinho Do Entre Mulheres E sua experiência E poder se ir andar Essa diversidade Dos olhares De mulheres empreendedoras Tão importantes Olá, gente Olá Tá ouvindo? Tá dando pra ouvir? Bom, meu nome é Michelle Eu moro nos Estados Unidos Há muitos anos Mas na verdade Eu não trouxe só um projeto Dos meus sociais Eu trouxe alguns Porque todas as empresas E os projetos Que eu tenho hoje O social é a minha alma O social é o que faz Para mim Algo dá certo E eu vou mostrar um pouquinho aqui Porque Se eu conseguir Vocês vão ver algumas fotos aí Comigo espalhadas pelo mundo Porque eu tenho também um projeto De educação profissional para órfãos E eu tenho hoje escolas na Jamaica Na África do Sul E aqui em Salvador Então esses são os projetos Que a gente trabalha De crianças A jovens órfãos E vocês vão conhecer um pouquinho Ela chama One Love for Kids Aqui na Bahia A gente atua de duas formas Uma forma É um centro De profissionalização Para órfãos A gente ensina órfãos A ter uma carreira Ensina o que é empreendedorismo E abre a porta Do mercado de trabalho Porque a gente Geralmente a população Não lembra Que aquela criancinha bonitinha Do orfanato Que você foi visitar Ela cresce A maioria delas Não são adotadas E aos 17 anos Ela tem que ir para a rua Então a gente está alimentando Crianças Para te roubar Daqui a alguns anos Porque é isso que acontece As meninas se transformam Em garotas de programas E os meninos Vão vender drogas Essa é a realidade E eu trabalho com isso Há 16 anos E entendo muito bem O mapeamento nacional E principalmente Do Salvador Disso Em Salvador A One Love Também funciona Como um centro De arrecadação E distribuição De doações Como eu recebia Como eu recebia muitas doações Para algumas das minhas instituições E eu via que outras instituições Estavam esquecidas A gente acabou formando um centro Onde que tudo vem para a gente E eu seleciono Qual abrigo que precisa do que Esse abrigo precisa leite Aquele ali precisa brinquedo Aquele outro precisa fralda E assim a gente faz campanhas Específicas para a necessidade De cada abrigo Como eu não tenho apoio Público E na verdade eu nunca tive a intenção De que fosse um projeto De apoio público Mas a iniciativa privada Apesar de eu ter Algumas grandes empresas Como parceiro Dificulta um pouco também Eu abri também Uma empresa Chamada Centro de Educação Profissional One Love Que é onde eu Ou outros profissionais Podem dar E vender Cursos profissionais E parte da renda Vai para o projeto Da One Love Fora da One Love Eu acredito que o próximo slide É do Entre Mulheres Que é o que elas me falaram O Entre Mulheres É uma plataforma digital Que eu tenho Para a conexão De mulheres empreendedoras Onde a gente ensina mulheres A abrir negócios Mas mais do que abrir negócios A gente dá o suporte emocional Para as mulheres Foi algo que eu passei Na minha vida pessoal Em um momento Onde que um simples relacionamento Terminado Me fez perder o sentido De tudo mais que eu fazia Então eu entendi Que o emocional Estava muito conectado No futuro Dessas mulheres No profissional E a gente tem uma dificuldade Muito grande De capital Para essas mulheres Mulheres empreendedoras Tem uma dificuldade Muito grande De ter credibilidade Então o Entre Mulheres Além de dar esse suporte De mulher para mulher Mulheres oferecendo Trocando ou vendendo curso Para outras mulheres A gente também faz ponte De acesso com investidores O próximo slide Se eu não me engano Seria da Solidarize Solidarize é uma startup Que eu faço parte Que vocês poderão conhecer Aqui amanhã A gente vai estar expondo Dentro dessa minha necessidade De levantar doações Como eu conheço gente No Brasil inteiro E muitos artistas Começaram a apoiar as campanhas Eu tive Jorge Matheus Luan Santana Larissa Manoela Vários artistas Apoiando A campanha tomou Um nível nacional E eu não tinha como Chegar as doações Aqui em Salvador E eu vi que eu tinha como Ajudar outros estados Do Brasil Daí a gente Trabalhando em conjunto Com uma outra startup Que tinha aqui A gente se fundou E formou o que hoje É a Solidarize Que você faz doação De cesta básica online Você escolhe A instituição Que se você quer Independente de qual lugar Do Brasil que ela esteja E você faz A doação de cesta básica É mais barata Do que supermercado E você está Guiando direto Para a instituição É um negócio Porque todos esses negócios Geram lucro Mas geram lucro Fazendo a diferença Na vida das pessoas O próximo Seria o Entre Mulheres Eu já falei O Coffee Hub É uma rede de cafeterias Que eu tenho Que é para conectar Startups e investidores É uma cafeteria Como qualquer outra Que você imagina Mas tem uma rede De uma programação Bem desenvolvida Para quem é empreendedor Para quem quer ter startup E a gente conecta Com investidores Porém o Coffee Hub Também tem um projeto Social ligado a ele Que chama Café Faz Bem A cada café vendido A gente doa um café Com leite Para o morador de rua E além disso O Coffee Hub Também tem um projeto De reaproveitamento De borra de café Onde que a gente faz Adubo E esfoliante Para a pele Com toda a borra de café Que sobra Bom Dentro de Esses são alguns Dos projetos Que eu toco Que eu fundei Que eu toco hoje Com muito amor Provando Para todo mundo Que é possível Ser capitalismo E ao mesmo tempo Ser consciente Tem muita gente Que levanta Essa bandeira Hoje do capitalismo Consciente Porque está na moda Faz uma frase Bonitinha E acha que vai vender Por causa daquilo É bacana É Mas antes de tudo A frase chama Capitalismo Consciente Se chama Capitalismo Significa Lucro É um negócio Não é ONG Consciente Porque de alguma forma Você vai reverter Aquele lucro Ou aquele produto Que você tem Em benefícios Para a sociedade Eu acredito nisso E espero que vocês também Obrigada Michelle Vou passar a bola Aqui para o lado de cá Novamente Para ouvir a Silvana Nossa educadora Que veio aqui Nos presentear Boa tarde a todos Uma honra Estar aqui Representando A Junior Ativeman Que é uma Organização Sem fins lucrativos Na verdade É a maior Eu considero A maior A melhor A mais linda A mais Eficiente E eficaz Porque é o que Ela faz Há 100 anos Imagine uma empresa Funcionando Há 100 anos Com voluntariado Consegue imaginar Isso gente Consegue entender Isso Uma empresa Que funciona Porque tem gente Se voluntariando Então eu quero Perguntar aqui Para vocês Algum de vocês Aqui Alguém de vocês Já fez algum Trabalho Voluntário Maravilha Quem tem vontade De fazer Alguma vez Bom Vocês estão vendo Que é possível Eu tenho uma empresa Eu trabalho Eu trabalho Com educação Desde 16 anos Então já faz Bastante tempo Sou filha De educadora Também E sou uma sonhadora Idealizadora E realizadora De como que a gente Pode cooperar Com a humanidade De alguma forma Desde criança Eu sempre me perguntei Como é que eu posso Fazer diferença Na vida da minha família Na vida da minha comunidade Na vida do meu Estado Do meu país Como educadora Através da educação Isso sempre Se tornou possível E como voluntária Também em vários projetos Fui voluntária Da Junior Ative Em 2002 Depois fui novamente No ano passado Engajada Como voluntária Depois me tornei Embaixadora Depois diretora de operações E agora Estou Diretora-presidente Voluntária Voluntária Da Junior Ative E podem se voluntariar O que é a Junior Ative O nosso lema É empreendedorismo Para transformar Basicamente A gente trabalha Com a educação empreendedora Habilidades para o mercado De trabalho E educação financeira Nas escolas Ensino básico Eu Particularmente Eu tenho um instituto Chamado Instituto Inteligente Então eu acredito Muito Que a gente Precisa trabalhar Com as crianças Começar com as crianças Começar com os jovens E de alguma maneira Prepará-los Com inteligência emocional Com segurança Para que eles possam entender Que a vida deles Possa ser Transformada Também por eles Ainda que eles não tenham Uma referência Ainda que eles não tenham Uma família Ainda que eles sintam fome E posso garantir para vocês A Junior Ative Ative atua Em escolas De rede pública E rede particular Eu Como a minha empresa Também trabalho muito Em rede particular Eu vejo Muitas crianças Que não tem fome De comida Mas elas tem Fome de alma E elas tem feito Escolhas péssimas Para as vidas delas Como mutilações Como suicídio Elas tem tirado As suas vidas Porque elas não Têm sentido Elas não têm propósito Elas não se reconhecem Nem tão pouco Como pertencente A este mundo Às vezes nem na sua própria casa Então A Junior Ative Deixa eu passar um pouquinho Para vocês aqui Quem somos Quem nós somos Ela atua no mundo inteiro Deixa eu ver Oi Oi Quem conhece a Junior Ative Levanta a mão Quem já ouviu falar Uma Duas Três Você meu amor Você faz acontecer A Junior Imagine Ela tem 100 anos E quantas pessoas Conhecem aqui Nosso papel O papel da diretoria Da diretoria Junto com o Rodrigo Paulilo Que hoje é presidente Do nosso Do nosso Do nosso conselho Ele foi presidente Ele resgatou essa ideia E nós estamos juntos hoje Com essa equipe Inovando e trazendo essa marca Para que todos possam atuar Nela E através dela E já estou me colocando A disposição aqui Para você Michelle Para você Maria Brasil Para você Estou apaixonada Pelo projeto de vocês Você menina Vou te modelar Vou modelar Que é bom modelar Pessoas assim Então assim Nós estimulizamos Como eu já falei Três pilares Empreendedorismo Preparação para o mercado de trabalho E educação financeira Ele não está passando Ou eu que não estou Pronto Então assim Eu só queria Deixa eu ver se tem alguns slides Antes que eu quero falar sobre Sobre a história um pouco Bom Já estou aqui Deixa eu ver se tem um Antes aqui Tem um delay Ok Então é uma das maiores ONGs Incentivadoras de jovens do mundo A Generative ML Estimula e desenvolve Para o mercado de trabalho Então O nosso método É aprender a fazer Fazendo Quem aqui Adulto adora Que faça sentido Quando a gente tem na prática Que aquilo faça sentido Mais na prática Então a gente leva essa realidade Para a escola Através de programas Que o aluno aprende a fazer Fazendo Que é esse movimento maker Agora E ele já trabalha com isso Há muitos anos Então É para lá, né gente Como é que funciona Então são empresas Investidores Parceiros Com a Generative ML Quem prepara voluntários Para atuar Em sala de aula Então assim Você A gente tem o programa O programa vai para a sala de aula Aquela escola Ou uma associação Né Com uma comunidade Ela não Não precisa Ter recurso financeiro Para fazer isso Nós estamos levando A Generative ML Com nossos voluntários Para aplicar os programas Nesses lugares Né Através de mantenedores Então Transformando Educantes Estudantes Empreendedores Da própria vida Então a ideia Não é que só ele Queira abrir uma empresa Empreender É fazer algo novo É poder pensar Novo Aonde quer que você esteja Não necessariamente Sendo empreendedor Empresário Mas sendo empreendedor Na função que você exerce hoje Né Então Nesses estudantes Que podem inclusive Se tornar empresários E que podem se tornar Esses mantenedores Investidores Patrocinadores Da Junior Ative Então Nós existimos Para inspirar Esse é o nosso Nosso motivo Nosso propósito Né Nós existimos Para inspirar E impactar jovens E crianças Por todo o Brasil Por todo o mundo E na Bahia Então atualmente Nós já No mundo Nós temos 10.5 milhões De alunos Já impactados São 472 mil Voluntários E atuando Em 118 países Fazem ideia disso? Dá pra ficar Eu fico assim Maravilhada Né Então os nossos E atuando Nas escolas Com os programas Nossos programas Educativos São aplicados Aos jovens Através de parcerias E empresas Instituições de ensino Público e privado E voluntários Dispostos A compartilhar Nas suas experiências Com conhecimento E seus conhecimentos Para esses estudantes Então assim Quem de você Aqui Quem aqui Tem um potencial Um conhecimento Que pode investir Aplicando um programa E não só isso Quando você Aplica um programa Para esse jovem Também podendo ali Disponibilizar Sua experiência Como ser humano Para que ele se torne Também mais humano Eu acredito Pergunta para nós Assim Qual é a sua responsabilidade No caos Em que você se encontra Eu pergunto isso Para mim Há muito tempo Então Que papel eu assumo Naquilo que eu critico E que parte Também eu tenho O que eu posso fazer Para transformar isso A gente tem falado Muito de protagonismo Protagonizar Eu tenho visto Aqui Eu conversei Conheci a Itala Conheci a Michele Conheço a Maria Conheci a Maria As Marias são fortes Então assim Se você parar para pensar Se as mulheres Já estão fazendo acontecer Então o protagonismo Já existe há muito tempo Uma empresa como essa Existe há 100 anos Então imagine O que que precisa? Precisa mais do novo? Não Precisa de gente Sonhando esse sonho E se tornando Assim Se engajando com vontade De fazer tudo isso acontecer De fazer essa realidade Se tornar realidade Cada vez mais presente E exponencial De falar para ela Como é que eu posso Ir lá e cooperar Com a ONG O que que eu posso fazer Olha a minha empresa Olha a Júnior Pode cooperar com você A gente pode fazer Um programa Maria Quitera Na sua comunidade Lá Ela estava me contando Eu fico assim Porque isso é realidade Ela estava me contando Olha os nossos meninos lá Eles estão com fome Eu fiz Como é que você consegue comida? Você tem dinheiro? Ela Não O que que você faz A arrecadação? E aí? Eu me pergunto um pouquinho Olha, olha Tá faltando eu fazer mais Tá faltando eu fazer mais Agora O que especificamente? O que que eu preciso fazer? Esses jovens Eles Eu tenho tido contato Muito com eles Eu tive contato Com uma menina Que tentou suicídio Duas vezes no ano passado E aí eu perguntei pra ela Por que que aconteceu? Sabe o que ela disse? Ela disse pra mim assim Eu me sinto insuficiente E ela tem alimentação Ela tem família Eu me sinto suficiente Eu me sinto incapaz Eu me sinto inadequada Eu não sei o que fazer Eu não sei o que escolher Sem direção Sem norte Com pais que não aprovam o seu sonho Que pais que não aprovam as suas escolhas Então assim Nós estamos no movimento atual Porque a realidade é hoje O momento é hoje Pra realmente mudar E transformar Começar isso aí Estamos tendo uma realidade E eu pergunto pra você Com seu conhecimento Naquilo que você já tem hoje Como você pode contribuir Com qualquer projeto desse Que já está existindo Bom Tá, acabou Vou finalizar só com A gente tem essas três categorias Né? Que você pode Escolher Só vou passar aqui Eu me entrapalhei um pouquinho Com a tecnologia Tá ajudando? Passa lá pro final Pra último Aqui Imagine Aquela sensação Que você tem Após passar um dia Vendo jovens sorrirem Por causa do que você Ensinou pra ela É isso que eu te pergunto Imagine isso Né? E se torne essa pessoa Que fará esses jovens Ou qualquer criança Ou qualquer adulto Que tá necessitando De algo hoje Eu vou citar Aristóteles Descubra Descubra seu talento Descubra a necessidade Do mundo Encontre os dois Né? Faça esse encontro Com os dois E você encontrará O seu caminho O seu lugar Nesse mundo Muito obrigada Obrigada Silvana E aqui pra fazer A última fala Do palco Empreendedorismo Meu negócio social Convido a Maria Brasil Da Casulo Pra estar com a gente Muito bom dia Ou seria boa tarde Depende né? Bom dia pra quem é de bom dia Boa tarde pra quem é de boa tarde Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Que bom Como ela me apresentou A sua Maria Brasil Além de ter sido Uma das fundadoras Da Casulo Eu também estou Como vice-presidente Da AGE Que é a Associação De Jovens Empreendedores Da Bahia E que assim como A Junior Achievement Também ajuda Muitas pessoas A empreenderem A colocarem seus sonhos Na prática Mas muito além disso O que eu queria trazer Aqui pra vocês hoje É uma reflexão Nos últimos anos Eu venho me dedicado A estudar Um pouco mais Esse universo Dos negócios Sobretudo dos negócios Sociais Dos negócios com propósito E é por isso Que eu trago aí pra vocês Essa imagem de capa Já mostra um pouquinho Tudo né? O que isso quer dizer Change É a mudança A gente sabe que hoje De acordo com a pesquisa Da Deloitte O Millennial Survey 77% dos jovens Millennials Ou seja Nascidos após 1982 Revelam que o propósito Da empresa Que eles trabalham É muito mais importante E foi uma das razões Pelas quais Ele escolheu Trabalhar lá E a gente percebe Que hoje em dia Nesses jovens É que hoje A gente tem muitos jovens Que passaram E ainda vão passar Pela campus A gente percebe Que em todos eles O que tem em comum É esse desejo profundo De transformar Desejo de transformar A partir do seu próprio trabalho A partir da sua própria atuação No mundo Como o senhor falou lindamente Quando você encontra Aí esse lugar Em que você consegue Tem essa mesma intenção Que é a geração Que geram lucro São infinitas São infinitas São infinitas as possibilidades Que o empreendedor Tem hoje De criar e desenvolver negócios Que gerem valor compartilhado Para quem está em volta dele Mas o que tem em comum Em todos esses negócios O denominador comum De todos eles É o que a gente chama De propósito Muito se fala Hoje em dia Sobre propósito Em várias instâncias Seja no mundo dos negócios Seja na nossa vida pessoal O propósito Ele está ali Sempre cada vez mais presente No nosso dia a dia E eu trago para vocês Propósito Ele não é um sonho Que a gente pode ter Ele não é um objetivo Que a gente constrói Propósito Ele é maior do que isso Ele é a razão Pela qual Tudo isso existe Existe uma razão Pela qual A Dino Achievement existe Existe uma razão Pela qual O Vale do Denda existe Existe uma razão Pela qual A One Love O Entre Mulheres O Coffee Hub E todos os negócios Que nossas colegas Citaram aqui hoje existem E essa razão Que tem no cerne Tem no centro Do seu nascimento Gerar valor De alguma forma Contribuir para a vida Seja de jovens Seja de empreendedores Seja de novas startups Seja de estudantes Enfim Se isso visa Contribuir De verdade Com impacto real Para a vida de alguém A gente pode sim dizer Que esse negócio Ele é regido Por um propósito maior Então toda vez Que a gente ouvir Falar sobre propósito A gente lembrar disso Propósito Ele é a razão maior Pela qual Algo E nesse caso Um negócio Existe E por que Que ele quer Gerar valor compartilhado Para o mundo E aí eu trago O Simon Sine Que é esse da foto Ele é um dos maiores Especialistas em propósito No mundo E o Simon diz o seguinte As pessoas não compram O que você vende As pessoas compram O que você acredita As pessoas compram O que você defende As pessoas compram A bandeira Que você levanta E é por isso Que os negócios Que são embasados Por esse cunho social Como a gente viu aqui Por esse propósito maior Eles conseguem gerar E atrair Muito mais O engajamento O engajamento das pessoas Que estão em volta O engajamento Tanto de quem está dentro Então do colaborador Que se sente muito mais feliz Muito mais engajado Muito mais motivado A fazer parte daquilo Voluntariado Lindamente Muitas vezes Como também De quem está fora Do cliente Que compra Que adquire o seu serviço Que paga por ele Pelo seu produto Ou pelo seu serviço E é por isso Que ele traz To inspire Então inspirar as pessoas Negócios que trazem Esse cunho Eles inspiram as pessoas E eu tenho certeza Que é também por isso Que vocês todos Estão aqui hoje Porque vocês De alguma maneira Se sentiram inspirados Por tudo que ouviram Nas três palestras E querem Ou já fazem parte De um negócio De uma empresa Como voluntários Ou como colaboradores Que também geram Valor compartilhado Para o mundo E aí quando a gente Muda esse paradigma A gente quebra Os paradigmas antigos E a gente entra Nesse novo momento A gente sai De uma ideia Da prestação de serviço Que é algo estático Limitado Mecanizado Em que a empresa O negócio Ele só faz aquilo Que ele está proposto a fazer Descrito no script E a gente entra No verdadeiro conceito Do servir Que é um conceito Muito antigo É um conceito Até bíblico mesmo Que traz Realmente O quanto Para a gente fazer A diferença na vida De uma pessoa A gente precisa Primeiro buscar Entender O que aquela pessoa Precisa E aí a gente Deixa de apenas Ter uma ideia Do assistencialismo Ou de fazer O que a gente acha Que aquela pessoa Precisa naquele momento E a gente passa A partir de olhar Para ela Com empatia E entender Qual a melhor forma De atendê-la Então isso Realmente atende A real necessidade Do cliente Envolve autonomia E tem um olhar Muito mais humanizado Sobre os negócios E por fim Eu trago aqui Com relação a isso Um outro ponto Que até me destacou E eu acho muito importante Dizer Quando a gente fala De negócios No cunho do capitalismo Consciente Negócios com propósito Muita gente acha Que Exceto quando você Está falando de uma ONG Mas um negócio mesmo Que por ele ter Toda essa ideia Humanizada Ele não vai gerar retorno Para quem constrói ele E isso é Um grande mito Por que? A gente tem dados No retorno gerado A dos acionistas Financeiro Em 15 anos No mercado global De acordo com a Bolsa de Valores De Nova York As empresas Ditas humanizadas Ou seja Empresas que tem Esse cunho Humanizado Dentro do seu Da sua forma de trabalho No dia a dia Tiveram um retorno Acumulado ao acionista Muito maior Mais de 10 vezes maior Do que as empresas Da SP500 Que são algumas empresas Pautadas como as mais valiosas Da Bolsa de Valores Então com isso A gente percebe Que não se trata apenas De gerar valor compartilhado E de tratar com humanização O seu mercado Mas também De conseguir gerar riqueza Para que essa riqueza Continue sustentando A construção A propagação Desse valor Que você gera Para o mundo E para o mercado Então eu deixo aí Uma perguntinha final Que eu sempre gosto De fazer para as pessoas Que é Qual é a marca Que a sua marca Seja o negócio A ONG A empresa onde você trabalha Ou você mesmo Enquanto ser humano Deixa no mundo Qual é a marca Que você vai ser lembrado Pelo que você vai ser lembrado Depois Porque propósito Tem muito a ver com isso Propósito Está intimamente ligado Ao legado Ao senso Do que a gente deixa Do que a gente contribui E é por isso Que eu gosto De deixar aí Essa perguntinha Retórica Para que a gente Volte para casa Termine e continue aí Passeando pela campus Fazendo nossa reflexão Muitíssimo obrigada Obrigada Maria Brasil Bem, a gente tem Mais 20 minutinhos Para quem está chegando agora A gente está aqui No palco Empreendedorismo Com o tema Meu Negócio Social Trouxemos hoje aqui Quatro mulheres importantes De representatividades diversas Eu não me apresentei Eu sou a Sayonara Sou do time da SECT Que é co-gestora Desse evento E esse tema Me incita bastante Principalmente Ouvindo as mulheres A gente está Num tempo De Bastante rompimento Com estruturas Que foram consolidadas Também pelo capitalismo Com o patriarcado E Acho que esse tema Traz muitas questões Para a gente pensar Quando a gente pensa Modelo de negócio E modelo de trabalho A gente também está pensando O que sociedade a gente quer E qual é o comprometimento Com aquilo que a gente faz E desenvolve Para mudar a estrutura social Que a gente está posta Então acredito que Os olhares são bem plurais Na perspectiva De onde é Do que é que nos motiva Do que é que nos move E aí a gente tem 20 minutinhos Se alguém que está aí na plateia Quiser colocar alguma questão Mesmo que seja Ou uma pergunta Ou alguma reflexão Vai ser bem-vinda Alguém? Hernandes Parabéns pelo evento Eu assisti só As duas últimas palestrantes Acho que perdi muito Mas eu tenho o que colocar É o seguinte É paradoxal Em um país que alimenta o mundo Ainda se tenha fome Eu faço parte do semiárido Eu sou do semiárido baiano E o que a gente vê É o futuro da juventude No semiárido baiano É São Paulo ainda Então é lamentável Não é que um país Que esteja aí Com a balança econômica Toda no agronegócio Aí a gente ainda tem Amorções De pobreza Então eu gostaria de saber Se vocês Alguma de vocês Tem algum trabalho Voltado Para o semiárido Para a juventude do semiárido Porque E se o governo do estado Que também é copatrocinador Desse evento Tem na sua grade Matérias voltadas Ao empreendedorismo Porque a gente vê o seguinte O semiárido Ele é pobre É uma questão É pobre Mas com potencial riquíssimo E esse potencial Não se traduz Do ponto de vista financeiro E econômico Culturalmente Que pode ser transformado Com tudo que vocês falaram aí Que o verdadeiro valor Não só no capital Mas de todo um potencial Cultural Que tem aí Para ser trabalhado Então eu gostaria de saber Se existe algum Se nas ONGs Que vocês apresentaram aqui Existe algum trabalho Que parceria Nós poderíamos buscar Nesse sentido Trabalhar com os jovens Do semiárido E eu coloco a minha região Como um projeto piloto Se houver algum interesse De vocês Obrigado Bom dia Meu nome é Georgia Eu sou do Amora Um negócio social E eu queria perguntar É uma questão Que eu sempre Me questiono Até onde vai O protagonismo Do empreendedor social Quando ele está lidando Com um negócio social Porque eu tenho visto Muitos negócios sociais Com líderes Que se colocam muito Como protagonistas Eu fiz isso Eu fiz aquilo E quando na verdade O que a gente tem que pensar É no propósito maior Como a Maria falou E aí Eu fico Aonde a gente Líder De um negócio social Deve se colocar Até onde vai Esse limite Do nosso protagonismo Para não parecer Que é uma coisa Da moda É uma coisa Que você está fazendo Não porque Enfim E para ser realmente Algo de um propósito maior Hernani Hernani Ela vai rodar primeiro É porque eu tenho medo A gente esquecer Eu tenho medo A gente esquecer É melhor responder lá Eu quero responder Um pouquinho dos dois Pode? Então pronto A Hernani primeiro Muito bom dia Hernani Muito prazer Hern... É? Hernanes Muito prazer ter você Aqui com a gente É... Eu posso depois Deixar as meninas Responderem Se alguma tem Algum projeto Nesse sentido Eu especificamente No semiárido Não tenho nenhum projeto Que eu me envolvo Mas eu gostaria De fazer Um adendo Ao que você falou Muito lindamente Porque Além de ser também Defensora das mulheres Eu sou muito Defensora da Bahia Eu amo isso aqui demais Eu sou daqui E muita gente me pergunta Se eu sou daqui Ou se eu não moro aqui Ou se eu vou morar Em outro lugar E eu sempre Soube Sempre acreditei Que a Bahia Precisa Desse tipo De empreendedorismo Desse tipo de coisa Para fomentar Então não só Fazendo o recorte Do semiárido Mas da nossa Bahia Como um todo A gente sabe Que hoje A parte esmagadora Das empresas Dos negócios Do nosso país Crescem na região sudeste E por isso Você tem aquela velha história Que eu nunca gostei de ouvir De que a Bahia Não tem nada De que a Bahia Não produz De que a Bahia Não tem profissionais capacitados E isso Até eu fiquei emocionada Quando eu falo isso Porque isso é algo Que eu particularmente Trabalho todos os dias Para mudar Eu tenho certeza Que na Bahia Tem muita gente Incrível Fazendo coisas maravilhosas E esse evento aqui É um exemplo disso Então eu queria ressaltar Que independente Da gente não ter algo Especificamente nesse recorte Mas que nós todas Aqui trabalhamos por isso O Vale do Dendê É um exemplo lindo disso De como fomentar O empreendedorismo aqui Isso é muito importante Então E o que a gente faz aqui Mesmo que a gente esteja Hoje na capital Mas além disso Eu e minha A gente está o tempo todo Viajando pelo interior Junto com o Sabra E a gente leva Muita coisa bacana Para a galera do interior Também Indo da Bahia Então Independente disso Eu queria só trazer isso Assim Essa força De que a construção De negócios E de novas iniciativas Também na capital Ajudam para que O Estado como um todo Possa crescer E se desenvolver Então eu falo isso Com muita emoção Porque para mim Significa muito mesmo Beleza? E? Georgia Deve? Oi? Opa! Agora sim Agora não vai Agora Agora não vou Deixar você falar É Georgia Muito prazer Muito bem-vinda Você também aqui Com relação ao que você Questionou sobre o protagonismo E eu vou passar para Todas as meninas falarem É só porque eu fiquei emocionada É interessante dizer isso Porque assim Quando você fala É preciso entender Se a pessoa está fazendo isso Para se posicionar A linha é muito tênue Quando a gente fala De negócio social Entre algo que É genuíno E eu gosto dessa palavra Porque puxa a essência Puxa o que é propósito mesmo E algo que é ali Fachada Fake Então Quando eu vou falar Sobre esse assunto Eu sempre costumo dizer Que um negócio Com propósito Ele tem que caminhar Sobre duas bases Essência e estratégia Se você tem estratégia Sem essência Vai ser lindo Vai ir para frente Mas todo mundo vai perceber Se você tem só essência E não tem estratégia Você tem o que a gente Chama de castelo nas nuvens Um negócio Que é muito bonito Mas não vai para frente Então o que eu quero dizer com isso Que se Mesmo que aquela pessoa Esteja super em evidência Ali Assumindo total protagonismo Pelo que ela fala Mas o que ela estiver fazendo Tiver essência Tiver um cerne genuíno E realmente estiver gerando valor Para a vida das pessoas Na minha opinião Não tem nenhum problema Porque ela está gerando valor E é isso que importa No final das contas No final do dia O que importa São as pessoas que receberam impacto As pessoas que tiveram sua vida Modificada de alguma maneira As empresas e empreendedores Que tiveram oportunidade A partir daquilo Os jovens que puderam Viver Estudar E se desenvolver A partir daquilo Então Isso aí Eu acredito Que se for genuíno Não tem problema nenhum Mas Isso varia muito Do perfil do empreendedor Tem empreendedores Que preferem ficar um pouquinho Mais no bastidor Tem empreendedor Que gostam De estar um pouco mais Em evidência Independente disso O que importa É o que está dentro Eu quero pegar Um gancho Nisso aí Que você falou Porque eu sofri Muito tempo com isso Nos projetos sociais Eu trabalho há 16 anos já Então por muitos anos Eu fazia Eu mesma Ninguém precisa saber o que eu faço Eu vou fazendo E eu fui fazendo De uma certa forma E começou a tomar uma proporção Que eu não conseguia mais fazer sozinha Então para eu fazer Eu precisava de pedir ajuda Para eu pedir ajuda Vinha um monte de credenciais Que eu precisava ter E aí eu Ao longo dos anos E realmente trabalhar com isso Por 16 anos A gente vai acumulando Muita experiência Muita decepção É mais tombo Do que tudo Perante a sociedade Não perante a quem eu ajudo Que chegou uma época Que as pessoas Queriam me ajudar Elas queriam ajudar Michelle O que Michelle vai fazer com isso? Ah, não sei não Eu estou ajudando a Michelle Quando eu percebi Que era a minha cara Que estava trazendo Comida para dentro do orfanato Fralda para dentro do asilo Educação para lá na África Educação na Jamaica Eu falei, peraí A minha intenção final é Trazer educação na África Na Jamaica e em Salvador A minha intenção final é Que meus asilos Não tenham necessidade Que meus orfanatos cresçam Então, estou me lixando Se é a minha cara Que está saindo Se não é a minha cara Se tem gente falando Que eu estou botando a minha cara Essas pessoas que falam Não estão botando a deles No final do dia Se tem uma conta para pagar Quem vai pagar sou eu Então, quando é negócio Social, quando é ONG A gente passa por uma linha Muito maior Já é difícil ser empreendedor É 300 vezes mais difícil Ser empreendedor social Só que é 500 vezes mais prazeroso E tem um futuro muito maior Porque no final do dia Você não chega cansado Vou dormir porque amanhã Eu tenho mais um dia de trabalho Porra, eu vou dormir Porque amanhã Eu vou mudar mais vidas E na caminhada longa Isso faz todo sentido Porque te segura Então, quem está sendo O protagonista Ou quem não Não importa Porque no final do dia Quem vai carregar a carga É você mesmo A gente tinha uma companheira ali Que queria perguntar Eu vou passar Eu vou passar pra ela E vou trazer de volta Para as companheiras Aqui encerrarem Porque a gente só tem Cinco minutos Para encerrar esse painel É só uma ali Bom dia, gente Tá ligado? Tá Bom dia, gente Eu estou simplesmente encantada Com a JA Estou começando a conhecer agora Estou simplesmente encantada Maravilhada E ao mesmo tempo Eu vejo Quanta responsabilidade Quanto trabalho Dependendo de tanto O trabalho de tantos funcionários Para fazer um trabalho Tão bonito Agora O que acontece É que o Brasil É muito grande A carência O mundo Vocês assistem ao mundo A carência é muito grande Então Às vezes Ajuda aqui Ajuda ali Ajuda lá Mas sempre Em algum lugar Fica um pouco desassistido E o que eu O que é a minha área A gente sempre gosta mais De puxar a sardinha Para o seu lado A minha área É crianças Pequenas De infantil Então existem muitos estudos Muitas pesquisas Que Provam Que o investimento Na educação infantil É muito importante Porque é toda a base Do ser humano Toda a base Do caráter Toda a base E que o investimento Nessa área É muito importante Porque vai facilitar A vida Do ser humano O resto da vida Para o ser do ser humano Então Por exemplo Um trabalho de ética Devia ser muito precoce Um trabalho de Uma educação realmente De qualidade Que infelizmente A gente não pode contar Aqui no Brasil Então Eu queria saber Vocês também Fazem esse tipo De assistência Na educação infantil Sabe Um trabalho Assim mais Mais firme Até para Daqui Quando tiver Com 10 anos Já não Não precisa mais De trabalho nenhum Criança já está Mais autônoma Já está mais independente Já tem mais Ética Já tem mais Tudo Que precisa Para Basear O resto da vida Do ser humano Qual o seu nome Graça Pois é Graça Cheia de graça Para trabalhar com criança Precisa Eu sou pedagoga Comecei a estudar Pedagoga com 16 anos Apaixonada por criança E sim Eu comungo Eu compartilho Da sua ideia Do seu ideal É verdade Agora em junho Eu ministrarei Uma palestra Sobre inteligência emocional Na educação infantil Como que se dá isso E quais são as As vantagens Os benefícios De você começar A trabalhar isso Na infância A JA não A JA trabalha Fundamental Um assim Nas séries Finais Do Fundamental 1 E iniciais Até o ensino médio Nós temos programas E também Um programa Para universitários Jovens universitários A JA não tem Ainda Mas pode surgir Por que não Mas existem tantas outras iniciativas Que sim A OPE Não sei se você conhece O Leo Freiman Tem tantas outras Que depois Aqui A gente pode conversar Em particular É o meu próprio instituto Que a gente trabalha com isso Mas enfim Tem tantas outras instituições Que a gente pode buscar O governo O governo federal Já está preocupado com isso Já está obrigando hoje Através Já está obrigando Hoje as escolas Já pensarem isso Sobre inteligência emocional Sobre desenvolver esse jovem Essa criança Desde a infância Já com essas habilidades Sócio-emocionais Tá Então Eu quero Falar rapidamente Com você É É rapidinho Hernandes É Eu só vou falar com você E me coloco à disposição Enquanto o Júnior ativo Em nossa equipe De voluntários Para a gente sentar E conversar E ver de que maneira Que a gente pode pensar A comunidade E um programa E buscar parceiros Porque a Júnior Ative funciona A Júnior Ativema funciona Com mantenedores Parceiros Que Eles patrocinam Um programa como esse Nessa região Então a gente precisa Desenhar Entender a sua necessidade Desenhar o projeto Junto com você Tá Conhecer essa realidade E desenhar algo Que seja Que seja Pra você Pra sua comunidade Pra sua realidade E buscar o mantenedor Pra que isso aconteça Esse é o nosso trabalho Então conte Conosco Pronto Vou responder De maneira mais prática Assim Na verdade Os três Primeiro Você Uma notícia bacana Pra gente Que chegou recentemente Eu não sei se está na região Do semiárido Não vou conseguir pensar Isso agora Mas a gente aprovou Uma A gente conseguiu Aprovar em um edital Um evento Que a gente fez Na verdade Um projeto Que a gente fez Uma edição Primeira edição No passado Que se chama Ocupação Afrofuturista Essa ocupação É um dos nossos produtos Ela aconteceu Durante quatro dias Na estação da Lapa Onde a gente Teve uma programação Intensa No meio da estação da Lapa Com workshops Facilitações Pra desmistificar A ideia de tecnologia Pra periferia A gente sabe Que a estação da Lapa Conecta a periferia De Salvador E durante esses quatro dias A gente levou Desde cientista da NASA Afrocolombiano Até a oficina De stop motion Para as pessoas Que passavam por ali Que queriam se conectar Com essa ideia E artistas digitais Também negros Então esse edital Aprovou mais duas cidades Do interior Uma delas É Lençóis E outra Irecê Eu não sei se está Perto da sua região Mas a gente vai fazer Durante dois encontros Um final de semana Em cada cidade Uma maratona Pra pensar Em questões Levantadas Pelas comunidades Na perspectiva De tecnologia E inovação E essa maratona Pretende Trazer a possibilidade De pensar soluções Para essas questões Levantadas Então essa Essa é a primeira resposta A segunda Ela não está aqui Mas eu acho Um questionamento Muito pertinente E é uma coisa Que sempre Eu procuro também Trazer em reflexão E provocar Porque O Varo Dendê A gente Parte de uma De uma premissa Que não é uma questão Só de protagonismo E economia E empreendedorismo social Da periferia Para a periferia Muito por conta De nos sentirem Muito provocados E não Em ver Muitas das vezes No protagonismo De empreendedorismo social A periferia Só no slide Entende? A gente sabe Que muitos negócios Às vezes Eles acabam Negócios sociais Alguns Eles acabam Se perdendo No caminho Porque eles falam Da periferia E não colocam A periferia Para falar sobre ela Então Eu como Relações públicas Como comunicadora Como produtora Também Trajetória Já de 10 anos Todas as vezes Que eu fazia O que eu faço Que eu realizo E assim Os meus sócios A gente também Pensa de uma maneira Muito igual Em relação a isso A gente sabe Que não adianta Só trazer uma slide Aqui e falar Vamos trazer o jovem Dessa comunidade Vamos falar Sobre a narrativa dele O que A quem interessa isso? Porque Às vezes A gente entra Não adianta